Onde Casa, estamos começando mais um Ceará Caboclo e como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura. Estou muito feliz por receber no programa mais uma vez Jean Dumont, Farra dos Bons, e tenho uma felicidade também maior, porque é uma confraria, chapéu de couro, que fez esse mês 10 anos, repleta de amigos, pessoas que lutam pela nossa cultura, pela divulgação da nossa cultura, pelo respeito e pela preservação, e eles vão estar aqui, graças a Deus, depois de 10 anos, nunca tinham vindo aqui no programa, mas felizmente eles receberam o convite, aceitaram o convite, eu fiquei muito feliz com isso, então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa confraria, que é muito, muito importante, muito salutar para a nossa cultura. Recebo também os Moringa, fazia um tempinho, né, que não vinha aqui, e também o Tony Suzeni, que vem lá da Paraipaba, grande músico, o Matheus, seu filho, e tudo isso é o nosso programa Ceará Caboclo de hoje. Você não pode perder, fica aí, olha, começou agora o grande arraiar, o grande momento do forró, que é esse espaço maravilhoso, esse altar da cultura popular, que é o nosso Ceará Caboclo. Jean Dumont, Farra dos Bons. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço, recebei, só pra você Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse quente você bota as asinhas de fora, nossa mão demora, e logo acontece Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse quente você bota as asinhas de fora, nossa mão demora, e logo acontece Pode vir de mal e fui amor Eu não vou tá nem aí No povo Nosso amor tá comissado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de mal e fui amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá comissado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, recebei, só pra você Na minha casa tá sobrando rende, sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse quente você bota as asinhas de fora, nossa mão demora, e logo acontece Pode vir de mal e fui amor, você pode vir de mal e foi amor, eu não vou tá nem aí Pro povo, nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém, de novo, pode vir de mal e fui amor Eu não vou dar bem aí Pro povo, nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém, de novo Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já lascou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já lascou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado Puxa, Luciano Mello e Zé Farra, dos bons Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já lascou o meu olhado E agora, e agora, e agora Quero ser seu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já lascou o meu olhado E agora, e agora Quero ser seu namorado Pronto, daí o Farra dos bons pra você, Luciano Luciano Mello, obrigado, irmão Esse aqui é um, é uma montanha de safaneira Jean, queria agradecer a você Que você tava, ligamos pra você Você tava meio, né, dodói Mas tá aqui com esse vozeirão maravilhoso Junhão, tudo bem? Beleza Aqui é o, fera grande Até pra lutar boxe, presta Ó, me dê novidades desse grupo Você sabe que eu tenho um carinho muito grande Sei que esse mês de junho e julho Vocês bombaram Graças a Deus Então conta um pouquinho Vê se tem um pouquinho na agenda aí pra esse mês ainda A gente tá aqui passando também pra agradecer Toda a parceria desse programa E também da Secutifor Também da Propono Deixar um abraço carinhoso a Gilberto A Norma Nós tocamos agora recente no Arraiá dos Mercados Fizemos o dos Peões E também da Aerolândia Foi maravilhoso Sexta-feira estamos no Favas By Petisco E no sábado Nós vamos fazer um Arraiá Ainda é Arraiá ainda É que você mexe toninho Do pessoal do Lá Lá Espírita Dos Humildes Na Parangaba Vai ser um negócio bem legal Eles também gostam muito Dessa cultura nordestina E vão se fazer Com essa formação, né? Isso, com o trio Com o trio Ótimo E tem disco chegando aí? Tem disco chegando ainda mais pro final do ano Mas vai dar certo Já se preparando É, já pro próximo ano Porque não para não, gente Foi muito interessante Projeto do Governo do Estado Da Prefeitura de Fortaleza Nos mercados Nas praças Nos festivais juninos Então Fortaleza é muito forte nesse momento Tanto em junho Como de julho também Inclusive é mais forte ainda, eu acho Né? Né? Nos Arraiás Em julho Em julho Quando saem os editais, né? Isso Enquanto não chega o próximo ano Vamos mais forrozinho Que o nosso Será que acabou? Farra dos Bons Lá no meu sertão Nos cabocoleiros Tem que aprender O Gravescer O JG O LL O SS mais o R Tem nome de Reis O JG O LL O SS mais o R Tem nome de Reis Até o Islão O A Ipsilone O MME O NME O FF O G Chamasse-Gue Na escola engraçado Ouve-se tanto o E O FF O G Chamasse-Gue Na escola engraçado Ouve-se tanto o E A B C D FG Leme D B Gué D B D B Y Z A B C D V Gué D B D B Gué D B D B Y Z Música Lá no meu sertão, os cabocolês Vem que aprender, vou travesseir O J é G, o L é Lê O SS mais o R, em nome de reis O J é G, o L é Lê O SS mais o R, em nome de reis Até o Islão, a Ibicilone O M é B, o N é Nê O F é P, o G chama a seguir Na escola é engraçado, ouve-se tanto eu O F é P, o G chama a seguir Na escola é engraçado, ouve-se tanto eu A, B, C, D, F, G, Lê, Mê Nê, P, Q, Rê D, B, I, Z A, B, C, D, B, G, Lê, Mê D, P, Rê D, P, Rê D, P, Rê D, P, Rê Bom demais, anota o telefone dele aí, viu gente, tem um espaço na agenda ainda Graças a Deus, vou mandar um abraço pra Tupuiu Meu amigo Bigode, um abraço Meu querido, não perde o programa Professora Socorro Alencar, muito obrigado pelo carinho Vou pedir permissão aqui aos meninos Viu, farra dos bons, vindo, bom Pra receber essa confraria Que eu tô muito feliz de estar aqui no programa Tá tudo sentadinho ali Vamos chegando devagarzinho A gente dá uma paradinha em seguida Em seguida mesmo Da conversa desse bate-papo bem gostoso Com a confraria Vocês fazem mais duas músicas e eu vou pro intervalo Certo? Então vamos chamar aqui nossos amigos Da confraria Mostra aí, por favor O símbolo, o estandarte deles O símbolo que é muito interessante Pronto, tá aqui A confraria, chapéu de couro Fazendo dez anos E eu apresento aqui o Sérgio França Aqui na ponta Músico também, hein? O ex-presidente Paulo Viana O atual presidente Alexandre Militão Um dos fundadores, o confrade Roberto Bonfim Tá aqui do meu lado Aqui Lelis Viana também, outro confrade Um dos fundadores E Tasso Benevides também Fazendo parte dessa grande confraria E eu falo agora Com um dos idealizadores O Roberto Bonfim começou com um chapéu de couro Me conta Me tira essa curiosidade Para quem está em casa e quer saber também Como é que uma confraria surge de um chapéu Pois é Há nove anos Há dez anos atrás No bar Nenhum bar Aqui em Fortaleza Na Aldeota Nós nos reunimos Quina No Quina do Feijão No Quina do Feijão Verde Nosso amigo Adriano E na verdade todos andavam com um chapéu Panamá Calçavam, né? Ou então colocavam na cabeça um chapéu Panamá Ou então um boné de moda E aí eu vinha com o meu chapéu de couro Que é o 001 Na minha moto E colocavam Todo mundo fazia a maior hora comigo Daí um determinado momento Cinco, outros quatro amigos O Lelis Luna O Hélio Leite O vovô Que é o Everardo E o Rosinã Por que não criarmos a confraria de chapéu de couro? Claro que naquele momento foi uma grande brincadeira E daí no outro final de semana No Quina Aconteceu a primeira reunião Há nove anos atrás E claro que aí desenvolveu Os objetivos fins da confraria Que é promover evidentemente As tradições nordestinas Especial do Ceará E quem vai falar muito bem disso É o nosso presidente atual E o Paulo Viana é ex-presidente Seja bem-vindo, Xander Primeira mão Gostaria de agradecer A atenção do Dilson Como grande apresentador cultural E fazê-lo presente Presente de um livro Dos 100 patativas Olha aí Pregue aí pelo nosso confrade Hélio Oh, beleza Lelis Luna Obrigado, Lelis Em nome da confraria recebo O diploma Gilmar de Cavalho Olha O diploma de amigo da confraria Olha aí Muito obrigado E um tomo É ditado pelo Roberto Bonfim E o Lelis Luna Comemorativo dos 10 anos Comemorativo dos 10 anos Da confraria Os precoçores, né? É muito legal Fico muito feliz E vocês também têm um trabalho De filantropia Muito importante também É, nós estamos Além de todos os trabalhos Que vinham sendo desenvolvidos Já iniciado desde o ano passado Na gestão do Paulo Viana Criou-se a caravana cultural Em que nós devemos atingir Até o final de 2020 Doação de 50 mil livros Para os municípios carentes Do estado do Ceará Bibliotecas municipais E já vamos completando agora A partir do mês que vem Chega de Brasília Completando já 25 mil Ou seja, por isso Nós estamos apostando Que vamos conseguir O intento A que nós nos propomos Agora, recentemente Os cinco criadores Da confraria Foram recepcionados Bem como todos os confrades Na Câmara Municipal Através do vereador Heron Moreira Onde receberam placas Receberam placas Comemorativas Dos 10 anos E também Falar de um projeto Pré-coloniais Cearenses Que está sendo Chancelado pela Confraria Chapéu de Coro E desenvolvido Pelo Roberto Bonfim Nosso amigo É um filme Filme, né? É um filme, é E por fim Dizer De um outro programa Que a gente tem Abrangendo Também a parte cultural A parte da caravana cultural Chamada Geladeiroteca E nós, inclusive Já temos uma Implantada Na cidade de Quixadá Em que Já começou a funcionar Esse projeto E aguardamos Que todos os confrades Como nós Também estamos aqui A dizê-los Que vamos em frente Com o nosso programa E queria passar a palavra Agora ao meu Ex-presidente Paulo Viana Dando continuidade Esse projeto Que deu início Na minha gestão De 2017 De 2017 a 2019 Que tinha como meta A caravana cultural Chapéu de Coro E a gente iniciou No município de Aratuba Fazendo uma doação Para a biblioteca pública De Aratuba Depois fomos recebidos Pelo pessoal Pelos acadêmicos Da Academia Quixadaense de Letras Que nos deram suporte Para que a gente Pudesse implantar Esse sistema lá A Geladeiroteca De Itauá E outros municípios Que foram beneficiados Com essa situação O projeto Visa trazer Esses 50 mil livros Até 2020 Já concluindo Na gestão Do Alexandre Militão Para que a gente Leve a leitura O projeto é Hoje plantamos livros Então a gente acredita Que os livros A cultura Possa sim Ser um fator Que modifique A sociedade Que dê oportunidade A aqueles menos favorecidos E que tragam realmente A cultura Que é aquilo que a confraria Preza A manutenção da cultura Levar a cultura E a gente acreditou Que os livros Seriam a melhor opção Não está sendo fácil Trazer 22 mil livros De Brasília Fora os que a gente Já conseguiu doar aqui Mas acredito Que a gente Até 15 de setembro Esteja recebendo Essa carreta Com esses livros E aí consiga Essa distribuição E assim que a gente For fazendo Essas distribuições A gente vai te informando Para dizer Quem são os municípios Que foram premiados Com essa Beleza E pode contar Com o programa Para divulgação Desses municípios E agradeço muito Agradeço a todos vocês Mas Leves Você tem também Um selo A empresa brasileira De Correio de Telegres Por solicitação nossa Fez imprimir Um selo Comemorativo Aos 10 anos Da confraria Que tem a efis do Patativa E o desenho Do Eduardo Azevedo Mostrar aqui Com calma Mostrar com bem Cuidado Vou mostrar Já já A gente mostra Com cuidado Isso aqui Que vale a pena Parabéns Obrigado em nome Da confraria Aos Correios Por essa Homenagem Queria agradecer também De verdade O Eduardo Azevedo Um ilustrador muito famoso Que ele pacientemente Nos presenteou Com essa obra Só ressaltando O que o Paulo falou O projeto A geladeiroteca Era uma geladeira Desligada Lógico Os bolsos Na geladeira E fica Num ambiente Socialmente frequentado Onde as pessoas Possam lá Pegar um livro Depois devolver Então é uma oportunidade Que a população Principalmente os jovens Têm a oportunidade De ter contato Com os livros Porque a companhia Aposta muito Que a leitura Pode transformar as pessoas Beleza Então obrigado A todos vocês Obrigado Bom domingo Parabéns Parabéns Pelos 10 anos E vamos comemorar Chamando mais uma vez Aqui o Dumont Para encerrar Esse primeiro bloco Com intervalo Em seguida eu volto Com mais Se era acabado Para vocês Diga Tassio Não foi falado Que o nosso patrono É o patativo Do Assaré E foi quem Deu uma inspiração Uma inspiração Para fazer essa confraria Beleza Então bem lembrado Saudoso papatinho Porque esse mês Dia 8 Dia 8 Foi dia 8 17 anos Da sua partida Saudoso Querido amigo Compadre Antônio Gonçalves A Silva Papatinho da Assaré Mais uma vez Repetou Obrigado A confraria Chapéu de couro Tomo forró Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Gostoso É um dedo De lua Na beira Do mar Cafona Na rede Chamego daqui Chamego de lá O amor Aceitando o desejo É tudo o que eu fiz Mas quem aqui Não se diz Saudade No tempo Que foi do feliz Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Gostoso É um dedo De lua Na beira do mar Cabo é na rede Chamego daqui Chamego de lá O amor Aceitando o desejo É tudo o que eu fiz Mas quem aqui Não sente saudade No tempo Que foi do feliz Você é um dedo Caracabocu